11 horas e 1 minutinho, você que tá aí do outro lado, olha só a notícia que a gente vai trazer pra você. Um policial foi encontrado morto durante a madrugada de hoje no município de Maués. Quem vai trazer as informações pra gente é Fred Rocha, aqui na tela do Agora. O policial militar Ronaldo Silva da Costa, de 31 anos, foi morto a tiros e com golpes de faca. Ele foi alvejado por três disparos, que atingiram queixo, mão e perna direita, além de dois golpes com faca no rosto. Ainda não há informações sobre autoria e motivação para o crime. O militar estava lotado na 24ª SICOM aqui de Manaus e prestava serviços no município. O corpo deve ser trazido aqui para a capital ainda hoje. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. E olha só, gente, ainda falando aí de município, a gente trouxe informações de Maués, porque aqui no programa da comunidade a gente traz notícias da capital e do interior. A gente vai agora para Parintins, onde uma família inteira foi presa por tráfico de drogas. Quem apurou e fez aí a matéria e vai trazer pra gente as informações é o Tadeu de Souza, nosso correspondente, em Parintins. Um patrulhamento no bairro de Itaguatinga, em Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, levou a polícia militar ao comando do tenente Ricardo Viana, com apoio das guarnições dos sargentos Fernando Júnior e Aloysio Souza, a prender uma família inteira acusada de comandar o tráfico na zona leste da cidade. As MTs, as mortas da polícia, verificaram uma situação de uma cidadã que correu prendendo a casa, no qual ela se tornou suspeita com essa corrida. As MTs foram, abordaram, e com ela conseguiram rasgar uma balança de precisão. E verificamos a casa, aí está aí o fruto do R$ 2.300, mais uma quantidade de entorpecentes. A polícia prendeu uma quantidade de droga, balança de precisão, celulares e R$ 2.300 em dinheiro, resultado da venda da droga. Depois que traficantes lançaram o desafio às autoridades policiais, dizendo que as mesmas não teriam coragem de entrar aqui na zona leste de Parintins, a polícia militar vem realizando o patrulhamento diário e ostensivo. Foram presos Wallace Cidade Sarraf, 41 anos, Maria Sarraf de Oliveira, 26 anos, Iracema Sarraf de Oliveira, 62 anos, Simone Sarraf de Oliveira, 30 anos, Taysiane de Souza Oliveira, 30 anos, Pablo Iago Rodrigues, 19 anos, e também foi apreendido um menor de 17 anos. Todos os acusados foram ouvidos nesta manhã pelo delegado adjunto Reinaldo Filgueira. Nós estávamos certos que aquilo ali era uma residência de fato que era utilizada para a traficância. A família inteira realizava esse ressentimento, inclusive, alguns pessoas da sua família já foram presas. E olha só, gente, vai tentando resgatar aí, por favor, Cris, a imagem da mulher chorando. Agora não adianta chorar mais, não. Agora é partir para frente, tentar sair dessa vida. Uma família inteira, em vez de fazer aí um comércio regular, legítimo, honesto, usar a mão de obra desse monte de gente saudável, gordo, né? Todas as meninas ali gordas, saudáveis. Não. Está envolvida com o tráfico de drogas até o último fio de cabelo. E não adianta chegar agora e dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Porque quando a gente não está num lugar que não presta, o que a gente faz? Vai embora. Se vira, pede ajuda a Deus e põe e vai embora. Porque ficar numa casa onde o tráfico de drogas, onde o crime está acontecendo, é pedir para se misturar com os porcos. E quem com os porcos se mistura, farelos come. Não adianta, não tem para onde correr, não. Agora, um monte de mulher dessa podia estar trabalhando honestamente, sendo doméstica, trabalhando como vendedora, como artesã. Ninguém pode dizer que Parintins é um lugar que não se encontra emprego. Parintins é um município que tem uma festa grandiosa, conhecida internacionalmente, e que eu tenho certeza que tem emprego aí o ano inteiro. Então, não vem com essa história de que não tem para onde correr, que a única saída é se meter no mundo das drogas, porque sempre tem uma saída. Uma saída honesta e uma saída justa, reta. Droga nunca foi uma boa opção. Mostra a imagem aí, Cris, a mulher chorando ali. Mostra a imagem ali, chorando. Triste, arrasada, porque foi presa. Chorando porque foi presa. Eu não acredito que está chorando ainda não, não acredito que está chorando porque está arrependida. Porque esse é um momento que se chora por causa da prisão, não por causa do arrependimento. Agora, é imprescindível que essas pessoas se conscientizem. Olhem para dentro de si, olhem para si e mudem essa vida aí miserável. Porque isso é uma vida miserável. Uma vida de droga, uma vida de entorpecente, uma vida envolvida com o mundo do crime. Isso é uma vida miserável. Uma vida sem dinheiro não é uma vida miserável. Uma vida sem dinheiro é uma vida com dificuldade. É uma vida com muita luta, mas é honesta. Agora, uma vida assim... Tá aí, agora não adianta chorar mais não. Agora não vai mais nem dar pinta no boi esse ano. Vai ficar preso. E eu espero que fique preso até lá, né? Vai perder o festival. Vai ficar preso até o festival. Vai perder o festival. Porque se meteu no mundo das drogas. 11 horas e 6 minutos, você que tá aí do outro lado tá acompanhando o programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Não acabou não, minha gente. O traficante Diego Fernandes, conhecido como Cacheado, foi preso nesse fim de semana no Rio de Janeiro. Diego era considerado gerente de uma facção criminosa aqui da cidade. e responsável por distribuir a droga enviada pelo grupo em Fortaleza. Ele era gerente da FDN e responsável por distribuir as drogas aí em Fortaleza. Apontado como um andante de diversos assassinatos de facções rivais aqui na capital. E segundo a Secretaria de Segurança, Diego chegou ontem à tarde, passou por exame de corpo de delito no IML e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O cabra vai lá pro Rio de Janeiro, esse cacheado é feio, viu? Meu irmão, é bonito. Meu cacheado assim, larga, esse cacheado é feio, viu? Olha só, minha gente, o cara vai lá pro Rio de Janeiro achando que vai se safar, que vai se livrar. Vai nada. A polícia, meu irmão, quando tá no trabalho, a polícia quando tá no encalço, a polícia vai lá e pega. Foi buscar o caboclo no Rio de Janeiro. Tava achando que ia passar o carnaval no Rio de Janeiro. Tava achando que ia ver o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ledo engano. Vai ver o sol nascer quadrado, o sol amazonense. É isso que ele vai ver. Mais uma pessoa, mais uma facção, mais um membro dessa facção criminosa que foi presa. Aqui foi preso, mais uma pessoa que foi presa. A gente trouxe na semana passada pelo menos 10 pessoas presas, 10 dessa facção criminosa. Ou seja, a polícia tá trabalhando e trabalhando incessantemente pra desmanchar esses dois grupos, essas duas organizações criminosas que trabalham aqui na cidade e destrói as famílias. Foram presas 4 pessoas na semana passada, 2 dias depois 6 pessoas, 10 pessoas ao total envolvidas. Inclusive o braço direito do João Branco, que está foragido, foi preso também na semana passada. E a gente traz aí esse balanço. Pelo menos até agora 11 prisões. 11 prisões envolvendo membros dessa facção criminosa. 11, 11 pessoas presas que a polícia tá dando satisfação e tá dizendo não vai por esse caminho, sai desse caminho porque a gente vai pegar. E é isso que eles estão fazendo. Estão pegando e estão desmantelando essa facção criminosa. A gente espera que ataque também a outra, né? São duas facções que a gente tem aqui. Dois crimes organizados gravíssimos que distribuem a droga e que acabam com as nossas famílias e a polícia tá no encalço. Tá trabalhando. E não importa se pega um, se pega seis, se pega quatro ou se pega um casal. Porque o casal também foi preso ontem por tráfico de drogas pela 30ª Companhia Interativa. Está trabalhando aí firme no combate ao tráfico de drogas. E essa prisão aconteceu lá no Monte Sião. Eles tinham, esses dois aí, tinham um laboratório de drogas em casa. É o Renerson William Gomes, de 19 anos, e Inês Quaresma, de 39. Eles foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia e foram encaminhados pra cadeia pública e vão ficar à disposição da Justiça. Olha só quanta droga foi pega, balança de precisão, tudo já embaladinho pro consumo, pra distribuição dessa droga. Vejam vocês, tá aqui os dois, ó. Tá aqui os dois criminosos. Infelizmente, um de 19 anos, que tinha uma vida aí pela frente, deu preguiça, né? Não queria estudar, ficou com preguiça. Ou então se coloca na cabeça aquela história de que ele não consegue, que estuda pra quem tem dinheiro, que estuda pra quem tem oportunidade. Pura mentira. Mentira que cada um inventa pra se enganar. Porque a gente já noticiou, inclusive notícia nacional, né? De filhos de jeito catador de lixo que entram na faculdade de medicina. Menino aí, primeiro lugar no Enem, trouxe pra gente aí quase gabaritou a prova. Faltou aula um dia no ano de 2014, porque ficou com o sapato furado. E a mãe, que era uma diarista, vejam vocês, ela não tinha, ela não era nem empregada doméstica. Diarista. Ficava contando de fazer a diária na casa pra comprar o sapato pro menino. Foi primeiro lugar, praticamente, no Enem. Gabaritou a prova. E aí a gente traz aqui um menino de 19 anos, um homem, um macho de 19 anos, que podia também estar ralando, estudando, se virando, traficando droga. Essa é a escolha. Prefere dizer que não é inteligente, prefere dizer que não teve oportunidade na vida, prefere dizer que, de repente, a mãe ou os parentes estão beneficiando a outra pessoa e não vê a luta que cada um enfrenta e batalha pra ter seus méritos e pra ter sua vitória. Esse aqui está no tráfico de drogas. E essa aqui, de 39 anos também, saudável, grande, podia estar trabalhando, podia estar roçando, podia estar vendendo bebida, com controle, claro, refrigerante, vendendo água aí nessas bandas de carnaval. Não. Está presa por tráfico de drogas. Mas duas pessoas que não vão curtir o carnaval porque se meteram no lugar errado e na criminalidade. Não tem essa história de que ninguém é burro, ninguém não tem inteligência. A pessoa tem que se esforçar. Se esforçar, trabalhar, acordar cedo, dormir tarde. É assim que funciona pra todo mundo. É assim que funciona pro Carlinhos, que está aqui, pro Franklin, que está aqui, pra mim, dorme tarde, acorda cinco da manhã, cinco, cinco e meia. Está pensando que a vida é fácil? Não é fácil. Não está fácil pra ninguém, meu caboclo. Não está fácil pra ninguém. A gente traz aí a ronda policial, trazendo várias prisões, inclusive de tráfico de drogas, envolvendo aí esse trabalho incessante da polícia militar, juntamente com a polícia civil, pra poder coibir o tráfico de drogas, pra coibir o crime na nossa cidade, também nos municípios do interior. A gente vai trazer também balanço do batalhão e policiamento ambiental. O batalhão ambiental apreendeu na manhã de ontem 221 metros cúbicos de madeira. Foi hoje, Ingrid, isso ou foi ontem? Foi ontem, olha só. 220 metros cúbicos de madeira serrada em uma balsa no porto da Sanave, zona oeste da cidade. A madeira estava com um documento de origem florestal vencido. Quem foi preso? Carlos Augusto Bezerra, de 52 anos, responsável pela carga, foi conduzido à delegacia do meio ambiente. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental. E agora está com a ficha suja. O Carlos, de 52 anos, vai responder em liberdade, mas vai responder um crime. Vai responder por uma ação penal. E isso não é vantagem para ninguém. E quem está achando que burlar as leis ambientais, tentar esconder aí do batalhão ambiental os crimes ambientais que comete, está muito enganado. Porque se é crime ambiental, é crime. Não adianta achar que, ah, não, mas eu não estou matando ninguém, eu não estou não sei o quê. Claro que eu não vou comparar um transporte legal de madeira ou apreender aí os nossos animais aí, os quelônios, com um homicídio. Isso não tem comparação. Mas é igualmente crime. E quem faz um sexto, faz um centro. Então tem que ter cuidado com isso. Escolhe ter uma vida normal, uma vida regular, uma vida sem cometer infração, que é muito melhor. 11 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952, 9816-3529, é o nosso WhatsApp, nosso telefone para contato, para ficar aí com você 24 horas no ar, 7 dias na semana, mantendo esse contato direto com você que está aí do outro lado. Pode mandar aquela foto show de bola, aquele destaque que só você pegou, pode mandar aquele vídeo, aquela mensagem de voz, pode mandar tudo isso que a gente está aqui para receber a sua ligação e para manter esse contato direto com você que está aí do outro lado. Enquanto você manda a sua mensagem, enquanto você liga para cá, vem aqui comigo que eu tenho uma dica para te dar. Vem cá. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Olha só, mais 50%. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 15 minutos. Tem algum vídeo aí, diretor? Coloca aqui o vídeo para mim. Coloca o vídeo aqui para mim e eu vou contar para você daqui a pouquinho a história desses dois aqui. Olha aqui a história. Olha aqui a história. Olha só o aparecimento da pessoa. Olha só. Olha só isso aqui. São dois irmãos. Dois irmãos envolvidos no crime. E o pior, os dois são filhos de um policial militar que devia estar coibindo, reprimindo, combatendo o crime e deixa que o crime aconteça dentro da sua própria casa. Está aqui, ó. Está aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer para você essa história e vai contar para você o que é que está acontecendo e identificar esses dois aqui que, inclusive, são suspeitos de participarem de uma facção criminosa na cidade. É já, já. Depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL